Ah, é uma emoção muito grande, bah! Uma emoção muito grande. Valeu a pena ter comprado. Eu comprei com a Rosa em frente às lojas Valpatos. Ah, o Natal vai ser uma maravilha. É presente para toda a família. Eu pretendo reformar minha casa. Bah! Uma emoção muito grande. Fiquei em choque. Logo a moça entrou em contato. Nossa, fiquei muito feliz. Olá, eu sou a Rosa aqui de Vacaria. Entreguei um prêmio para a dona Gênese, uma moto Honda e 10 mil reais. Mas, vendo aqui no ponto, na frente da Valpato, compre comigo, sou pé quente e bota fé que dá, pessoal! Trilegal de Vacaria!